Diário de obra dia 28 de abril 2021 no bloco 1 já estão colocando os pallets com tijolos para começar a tijolar o terceiro pavimento no bloco 2 já começaram a botar algumas esquadrias se vocês conseguem entender e agora está apontando meu dedo vamos ver se consigo fazer aqui ó as esquadrias aqui tá vendo no primeiro no segundo e no terceiro pavimento no bloco 3 eles já colocaram até o quinto pavimento vou diminuir aqui porque senão é complicado tá já estão colocando muitos apartamentos do bloco 3 já estão rebocados e a obra continua aí seguindo em ritmo forte só trabalhando direitinho esforça o pessoal merece os parabéns aí porque realmente está fazendo um excelente trabalho então essa é a atualização de dois certo uma vista melhor com mais calma então se você gostou do vídeo não esquece aí dá o seu like seu like é importante se você não é inscrito se inscreva ajuda muito canal porque o youtube entende que quando você dá seu like se inscreve comenta o vídeo tem significado tem relevância para você ok o serviço está andando bem ok então vejo você no próximo vídeo e vou colocar embaixo no vídeo na descrição do vídeo use a lista de vídeos da série finanças e esses vídeos tem um vestido muito claro de uma forma bem prática explicar ou ensinar ou dar dicas de acordo com o que você quiser aceitar para economizar dinheiro para você ter seu dinheiro economizar um pouco de dinheiro fazer uma reserva para que essas situações do tipo coronavírus não mais não mais te peguem de surpresa tá certo então grande abraço até o próximo vídeo